E aí pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Filipe Braçuca aqui. A gente tá tomando uma cervejinha e Paola tá tomando refrigerante aqui. Tô água. Mas eu já tô no clima de sábado aqui, né? E a gente tava conversando sobre algumas coisas, algumas diferenças entre Colômbia e Brasil. Em termos de cultura, ok? Então a gente fez uma lista aqui com algumas coisas. Temos aqui até um caderno. Não queremos esquecer nada. Com várias diferenças entre o Brasil e a Colômbia, pra que vocês saibam, ok? E muitos de vocês, se já foram no Brasil, ou se os brasileiros que já vieram aqui pra Colômbia, com certeza vocês já perceberam essas coisas. E se não percebeu, deixe um comentário aí, porque são coisas que realmente acontecem. Acontece e são muito engraçadas, às vezes. Ok, beleza. Então tá ali a lista? Cadê a lista? Cadê a lista? Ai. Tô por ali, tem um montão de anotação aqui, ok? Se gravou um vídeo pela manhã também aqui, com alguns erros que as pessoas cometem no português também. Pessoas que falam espanhol. Porque quem começa, quem começa. Qual é? Qual é a primeira? A primeira é que eu falei pra vocês que a gente estava também no almoço, então eu lembrei que lá no Brasil, aí no Brasil, para os que estão lá, estão lá, é o guardanapo. O guardanapo de vocês realmente não funciona. O guardanapo, ou seja, eu como sou do Brasil, eu vi aqui pra Colômbia e não percebi isso, mas as pessoas que saem da Colômbia e vão pro Brasil, na mesma hora se dão conta que o guardanapo do Brasil parece... É como uma folha de caderno, não serve realmente pra limpar a boca os receitos de comida. A menos que você vá pra um restaurante, um restaurante mais fino e tudo mais, ou se você compra no supermercado, você vai ver que aí sim funciona o guardanapo, porque vem mais macio. Mas geralmente no lexonete, no Brasil, os guardanapos não são como esse. E você precisa de uns 10 para limpar a boca, sei ou não? 10, eu achei muito, muito estranho, é muito esquisito isso. E como eu menciono pra vocês, ou seja, eu como sou brasileiro, cheguei aqui e não vi a diferença tão grande, mas uma pessoa que está acostumada com uma coisa boa, quando chega no Brasil, na mesma hora anota, que guarda na APS, é muito estranho. Mas não é em todo lugar, em alguns lugares, né? Bom, essa era a primeira diferença que a gente ficou. Ok, é uma coisa que me chamou a atenção, mas as pessoas aqui na Colômbia comem frango com a mão, ou seja, colocam luva na mão e comem frango. E pra eles é normal isso, ou seja, no Brasil a gente não vai num restaurante e as pessoas comem com a mão, você come no talher. Isso, mas não em todos os restaurantes, porque também temos talheres, também temos restaurantes que devem ser utilizados no talher, mas na verdade a gente fala que aqui, por exemplo, na minha cidade, que é Medelino, nós temos em toda a Colômbia também, a gente fala, porco e frango, você come com a mão. Você come com a mão. Então, mas aqui temos luvas, que são luvas pra comer frango, porque acho que não tem sentido, não faz sentido ter talheres pra isso. Ou seja, no Brasil, se você for comer, ou seja, primeiro comer com a mão em um restaurante, não é uma coisa muito bonita que se vê. Ou seja, você vê uma pessoa comendo com a mão, é tipo, caramba, ou seja, você está na sua casa. Mas depende, então, o restaurante que tem... E a outra coisa tem luva. Ou seja, o restaurante que tem luva é porque está preparado pra isso, então é normal... KFC, ok? Isso, há alguns restaurantes assim, ou também é muito usado aqui, ir pra um restaurante e comer alitas de frango. Asas de frango. Asas de frango. Asas de frango, pequenininhas, então você tem luva pra comer. Próxima, próxima, cara. Ok, outra coisa que me chamou a atenção. Daqui a pouco o Paulo vai falar as coisas que chamou a atenção dela no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção aqui na Colômbia é que eles tomam água em saco. Ou seja, eles compram tipo 500ml de água em um saquinho. E você abre isso e... Na rua é muito comum que as pessoas comprem. Muitíssimo, muitíssimo. Até de 200ml também. Compram um saquinho, uma bolsinha de 200ml e tomam isso. Mas é normal, mas temos também garrafas, temos, temos garrafas e é normal também. Mas também existe aquele saco. Ah, um saco grande, tipo 5 litros, 3 litros, com água também. Água. Principalmente, o que no Brasil é mais comum, é leite. Leite, aqui também temos leite em saco, em bolsa também, fala isso. Mas para ele foi muito estranho achar. Pra todo mundo, ou seja, todo brasileiro que vem aqui na Colômbia fala a mesma coisa. Quer dizer, caramba, eles tem saco aqui pra tomar água. Ou seja, você... É muito útil. É muito prático. É muito prático e é muito mais barato também. Também, mais barato. Next. O que eu digo, galera, desculpa aí o barulho, porque a gente tá aqui no bar, tá tendo jogo de futebol aqui. Então, a gente tá passando jogo. Eu acho que é nacional. É um vídeo muito informal. Então, você me dá pra escutar muito bem. Ok, o que vale a intenção. Qual é o outro? Esse. É... Minutênios. Eu percebi quando eu fui no Brasil que vocês... Lá não tem... Acho que você pular mais alto, então o microfone tá onde? Ah, tá aqui. Ok. O que pode pular mais alto? No Brasil não tem aquelas pessoas nas ruas que estão vendendo minutos de celular. Então, se você fica sem bateria, sem minutos no seu plano de dados, no seu celular, você fica perdido. Não tem nada pra fazer. Mas, aqui na Colômbia, a gente na rua, a cada esquina da cidade tem alguma pessoa que está vendendo minutos. Então, é muito barato. Tipo, aqui são 100 pesos, 200 pesos. Seria tipo 30 centavos, 40 centavos. Real. Então, literalmente, você chega numa pessoa, tipo como se fosse uma banca de revista no Brasil. Você chega na banca de revista e você fala pra pessoa, eu quero uns minutos. E a pessoa impreste o celular pra você e você pode ligar pra qualquer pessoa. Inclusive, chamada ligação estéreo. Então, imagina. E muito barato. Fácil. Muito fácil a comunicação. Prátil. Prátil. Próxima. Próxima. Então... É muito bem. Eu percebi também que o almoço lá é caro demais. Mas também percebi que era muito diferente. Porque aqui temos também tipo o buffet. 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 Mas, além disso, lá vocês têm brasileiros, não sei. Aí eles têm... A gente, nós brasileiros. Não sei, vocês brasileiros têm comida no peso. Ou seja, você chega no restaurante e, além de você ter razão de escolher sua comida, ao final, entre várias coisas, assim, ao final você tem que pagar pelo peso. Você decide pelo peso ou pelo seu prato. Tem lugares que você paga um valor fixo como 15 reais. E é buffet. Você serve o que você quiser, mas você serve uma vez. Ok? E tem outros também que você pode simplesmente colocar no peso. Você vai colocando. Não tem valor fixo. Você pesa e você paga de acordo com o peso. Então aí você vai vir no restaurante. O restaurante, não sei, cheat. E eles colocam 25 reais o quilo. Então, aí eu fico comentando com você. Entre um quilo de batata e um quilo de carne. Então, as pessoas pensam muito mais. É o mesmo peso. As pessoas pensam muito mais antes de colocar. Isso. Antes de colocar alguma coisa na brata. Se você falha de um quilo, é igual um quilo de batata e um quilo de carne. Ah, é verdade. Não, 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 não. Mas tem uma diferença. Se você tem um quilo de batata, você não vai ter um quilo de carne. E a carne vale mais que a batata. Ou seja, em teoria. Ou seja, em teoria não. É prática. Então, se você coloca o seu prato e o seu prato deu um quilo. E só tem arroz e batata e feijão. Não vale tanto a pena a coisa pra ter carne. Não vale a pena. Ou seja, você teria que ter feijão e carne. Que são as mais caras. Então, camarão também, peixe. Como eu queria poupar dinheiro porque estava de intercâmbio. Meu Deus, eu não podia gastar tanto dinheiro. Então, eu tinha que decidir o que eu teria que comer. Teria que comer. Outra coisa também que são as marmitas. No Brasil a gente vende muita marmita. Então, você vai num restaurante. Não num sancionantes finos, ok? Porque você vai num restaurante mais normal, assim, do povo. E você pede um prato feito também. E ele pode colocar numa marmita. Então, eles vão colocar tudo isso dentro de um recipiente de alumínio. Deixa isso e você leva pra lugar que você quiser e come. Aqui não temos isso. Esse eu nunca vejo aqui. O pessoal aqui leva, como a gente fala no Brasil, tupperware. E coloca a comida dentro e leva. Mas no Brasil é muito comum um marmitex. Não, aqui eu falei que temos isso. Mas se você vai num restaurante e você pede. Uma embalagem para a sua comida, é porque você vai comer aquela comida na sua casa. Não assim, normal, numa rua. Na rua, não. Aí, sim. Vai dar. Próximo. Próximo. Pra mim ou pra você? Pra você. Qual é? É, rodízio de comida. Galera, aqui na Colômbia vocês não vão encontrar rodízio de comida, ok? Você não vai encontrar rodízio de pizza, rodízio de crepe, rodízio de sorvente, rodízio de salgadinho. Não tem rodízio de nada aqui. Não é comum isso. Não é comum que você vá pra um lugar, pague um valor fixo. Pra uma coisa doce. E você coma o quanto quiser. Não, não é comum. Esse eu nunca vi por aqui. Esse tem, tem alguns restaurantes brasileiros. Aqui em Medellín tem dois restaurantes brasileiros. Mas mesmo assim não é nada comum. Mas não, não. Isso me chamou a atenção porque no Brasil é muito normal que você encontre rodízio de comida. Sente saudade disso. Você sente saudade. Sim. Por isso no Brasil eu comia muito, eu comia muito no Brasil. Comia muito, muito. Penta de chocolate. E eu ia pra rodízio e passava o dia inteiro sem comer nada. Ou seja, literalmente. Lá amanhã eu comia um pedacinho de pão e ficava esperando até a noite pra ir pra rodízio. Ai meu Deus. Isso é horrível pro corpo, eu sei. Mas eu cometi com uns 15 pedaços de pizza. Não, aqui não temos pizza. Eu acho que um brasileiro sente muita saudade disso. Verdade. Porque não é comum. Bom, aqui também, que é muito conhecido também, no Brasil não tem arepa. Arepa no Brasil. O mais parecido com isso é a tapioca. E que não é tão parecida. Seria como se fossem as arepas. Seria o mais comum pela manhã. Eu queria, na realidade, mostrar minha cultura pra eles. Mas nunca, nunca consegui. Porque eu não levei. Eu queria levar farinha de farinha pra fazer arepas. Mas não consegui nunca. O mais parecido, mas foi somente a forma. Que era assim também. Sim, sim. E também poderia ser. Mas eles convêm tapioca e pode ser salgado também como doce. Então não tem muito parecido com arepa. Mas pelo sabor, eu vou te falar. Há uma coisa que tem lá que se chama polenta. 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 O sabor, você é colombiano. E isso, eu estava no sul. Então você, colombiano, se vai pra lá e não sente saudade de arepa, você pode, não sei, procurar comer polenta. É muito parecido com o sabor. Galera, a Paola participou de uma entrevista também, onde ela conta a experiência dela vivendo no Brasil, ok? O que foi, as dificuldades que ela teve no começo, pra aprender o idioma e tudo mais. Então se você quiser ver essa entrevista, clica aí no link que eu vou deixar aí embaixo também, diretamente no vídeo ou na descrição desse vídeo, pra que você possa aprender mais da experiência dela. Obrigada aí. Próximo. Obrigada aí. Ô, Felipe, esse é o ponto. O que é o ponto? Ô, ok. Esse é o ponto. Ok. Aqui na Colômbia, os ônibus param em qualquer lugar. É muito comum que as pessoas aqui parem os ônibus, levantando a mão, como se fosse um táxi. Então aqui tem ponto de ônibus, tem uns ônibus que obedecem, nem parar, para e tudo mais, mas a maioria não obedece. Simplesmente você levanta a mão e o ônibus para. Ou seja, já temos pontos para os ônibus, mas nem todos, não podem. Tem lugares que sim, para, tem lugares que não. Ou seja, já lhe falei que qualquer parte que você coloque a mão aqui, o ônibus vai parar. Se é subindo, se é descendo, seja onde seja, onde tem muitos carros passando, não importa. Outro detalhe sobre os ônibus. A música é muito comum aqui na Colômbia, pelo menos aqui em Medellín, não sei se é que é na Colômbia. Pelo menos, pelo menos aqui. Que coloquem música no ônibus. E quando eu falo música, não é música ambiente, aquela coisa de elevador, não. É tipo reggaeton, badinato. Bagenato. Coloca a música que o motorista, a música que o motorista gosta, coloca. Você tem que aguentar. Se você não gosta, você tem que usar seus próprios... Fone de ouvido, sim. Ou se você gosta, você canta também junto. Mas em outras palavras, tem mais como animação dentro do ônibus. E também, chamou o atentão pra você as fotos. Claro, claro. Na verdade, eu nem me dava conta disso. Mas minha irmã, quando ela veio pra cá, do Brasil, ela falou pra mim, caramba, por que as pessoas tem tantas fotos de santos e tudo mais aqui na Colômbia? E eu falei, aonde? Ela falou, nos ônibus, nas casas, tem muita foto de santo. E só depois que eu comecei a me dar conta, que é verdade. Verdade. É estátua, adesivo, mensagens, tudo coisa de santo. Mas particularmente nos ônibus. É estranho, né? Nos estátus também eu vejo, não tanto como nos ônibus. É muito... Se você vai, acho que cada casa de Merlin, pelo menos, tem uma imagem de um santo. Aqui é o coração de Jesus. Ah, o coração de Jesus também. É isso. Vocês são muito religiosos aqui. Sim, as pessoas são bem mais... Mas eu também percebi lá, com Nossa Senhora Aparecida. Ah, Nossa Senhora Aparecida. Ok também, mas aqui eu vejo muito, é impressionante. E depois que minha irmã me falou isso, eu comecei a ver em todo lugar. Você sabe aquelas coisas que você nunca tinha se dado conta e quando alguém fala pra você, você não consegue perceber isso, você sempre se dá conta disso. Então é uma coisa que ainda chama muita atenção. Mas temos algumas coisas assim como cerveja, cerveja nos bares. Uma cerveja no bar. Uma cerveja no bar. Aqui na Colômbia, cada um de nós pede sua própria cerveja. Mas não um copo aqui, é uma garrafa. Uma garrafinha pequena de 350ml, cada um pede sua cerveja. Mas lá no Brasil, eles pedem uma só e eles compartilham para todo mundo. Em copos, mas pede somente uma. E é gigante. Grande, grande. Tipo 600ml, 650ml, por aí. Então a coisa mais comum do mundo é que você chega no Brasil e você peça uma gelada e você pergunta para as pessoas que estão na mesa. O que é Skol, Brahma? Não, uma Brahma e uma Skol. Então chega as duas cervejas, todo mundo está com seus copos. Então coloca para todo mundo e todo mundo se serve. Assim, normal. Mas aqui temos tantas opções que cada um de nós escolhe sua própria cerveja. Aqui é miniatura. É miniatura aqui. Então, também como vocês têm aquelas cervejas que são maiores, grandes. Eles têm uma coisa de plástico. Ah, sim, sim. Para a cerveja não esquentar. Isso. Então por isso, porque a cerveja é maior, teoricamente demora mais para consumir e tudo mais. Para não esquentá-la com as mãos. Aqui eu nunca vi. Não, eu queria até trazer um pouco disso porque achei legal, achei bonito. E até poderia ter um negócio. Também. Bom, continuando aqui. Ao próximo. Ao próximo. É teu. Não é comum comer sopa na comida principal. Sim, como antes da comida. Olha, galera, aqui na Colômbia é muito comum que se você pede um menino executivo, antes da comida principal, antes do prato principal que você pediu, eles oferecem sopa. E até onde eu sei no Brasil, a sopa geralmente você toma no período da noite. Então, pelo menos no Nordeste, se você for no almoço, vou comer uma sopa, vou tomar uma sopa. Eu vou jantar. Tipo, sopa? Mas sopa no almoço? Ou seja... Aqui é downtown, não? Não. No Brasil, não. Aqui, primeiro... Eu não sei se tudo no Brasil, mas no Nordeste... Aqui, além de feijão, que também temos feijão, é diferente, mas temos. Mas os outros pratos normais sempre vêm, enfim, sopa, salada e o prato principal. Muito comum. Muito comum. Muito comum. Mas, assim, tipo, relacionado com a comida, eu percebi muito diferente, que no café da manhã eles comem doce. Muito. Aqui é muito, muito normal, muito comum comer coisas salgadas. Ou seja, pão, arepa com ovo. Mas vocês colocam o biscoito também. Biscoito fechado. Ou seja, Oreo. Chocolate de café da manhã. No café da manhã. Tá bom. Não, aqui não. O mais doce que eu posso também comer aqui é granola. Pode ser que algumas pessoas coloquem mermelada. Não sei como se chama. Geleia. 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 Para passar por cima também, misturar e tudo mais. Mas isso é o mais doce que eu acho. Biscoito e bolo. No café da manhã. Muito estranho. Os beijos. Os beijos. Vocês devem ser muito educados. Ou seja... O que aconteceu? Porque eu sempre ia saludar, cumprimentar alguém e eu dava um beijo. Um beijo. Na Colômbia você dá um beijo. Um beijo. No Brasil, acho que em todo o Brasil, vocês dão dois beijos. E tem vezes que três. Três? Mas a gente fala que pelo menos o nordeste é o terceiro para casar. Ai meu Deus. Então dá um, dois, aí o terceiro para casar. Ai pera, mas com todas as pessoas ficaria... Não, não, não. Você tem que ser uma pessoa mais especial. Ah, porque senão eu sentiria muita preguiça de cumprimentar todo mundo de três beijos. Tem vezes que você está em um lugar e você simplesmente... Ei galera, tchau todo mundo. Porque se você vai cumprimentar todo mundo com dois beijos é o dia inteiro. Então tem que ter cuidado porque eu sempre acho que eu deixava as pessoas assim. Tipo, eu dava um beijo e a pessoa ia dar outro e eu já estava longe. Aqui acontece muito isso na Colômbia. Eu vejo brasileiros que vêm aqui e o pessoal vai cumprimentar os colombianos e dá um beijo e vai dar o outro e o colombiano já está do outro lado. Aí eu vejo isso e eu sei que no Brasil são dois e aqui é um e eu morro de rir. E aí todo mundo fala a mesma coisa. Ah, aqui no Brasil são dois e não sei o que. Mas é interessante isso. Interessante isso. Porque você no Brasil se fala que você fica sobrando. Você dá um beijo e você vai dar outro e a pessoa vai embora e... Ai cara, eu não sobrei. Como... Ah, outro beijo aqui. Ah, eu não. Sobrei. Uma coisa que a gente não sabe antes de viajar para lá. Cuidado com isso. É... Bom, essa é... Um beijo e passar o seu. Ok, pra mim. Ok, no Brasil é muito comum que as casas tenham um muro. Sim, no Brasil é muito comum que as casas tenham muros altos e você não vê dentro das casas. E aqui na Colômbia o mais comum é que você tenha acesso direto à porta da casa. Então se você está passando na rua e você vê uma casa, você pode bater diretamente na porta da pessoa. Você não tem um muro. Na verdade, se você tem um muro, é um muro muito pequeno. E se você tem um muro alto, é um muro com grades. Ou seja, você vê dentro da casa. Já no Brasil isso chama muita atenção. E você pode colocar no Google Street View. Se você vai passeando para o Brasil, você vai ver que a grande maioria das casas, se não... As cidades maiores, se for povoado e tudo mais, as cidades em si, pode ser que seja mais aberto. Não tem tanto muro e tudo mais. Porque as pessoas não se sentem mais seguras. Porque conhece todo mundo, é menor a cidade, mas geralmente fechado. Você percebeu isso para mim? É normal, mas... Eu percebi isso. Mas também depende do setor. Do setor, sim. O setor também, localização da casa. Você falou o quê? Que a cidade que você vivia parecia muito peredim, não? É, eu morei... Quando eu estive lá no Brasil, eu morei no Ruiville. Então, as ruas e a cidade pareciam muito com o Merlin. Mas não tinha tantos preços como ele. Será que vai para escutar? Agora, não tenho nem ideia se vocês vão escutar o que a gente está falando aqui. Eu estou falando um pouco mais alto, porque eu sei que está fazendo muito barulho aqui. E Paula, fale mais alto, senão ninguém vai escutar. Ai meu Deus, e aqui está muito barulho. Você vai ter que gritar, literalmente dando uma palestra, uma conferência, falando para todo mundo. Vou tentar aqui então. E o engraçado é que o pessoal está olhando a gente gravando esse vídeo aqui e tudo mais. Eu não estou nem olhando para o pessoal, senão vamos nos concentrar aqui. Eu vou colocar isso mais perto da minha voz. Os brasileiros é falar mais alto, mais firme assim, da pessoa também. Eu acho que está tudo bem. Qual é o próximo ponto? O próximo ponto... Meu? É meu. Eu realmente queria falar disso. O que? Lá, as baladas não tem mesas nas boates. Ah, nas boates não tem mesas. Não tem mesas. Não é comum. Ou seja, mulheres, se você é colombiano que vai para o Brasil, eu recomendo que não vá de salto alto. Por quê? Porque elas já estão acostumadas a ficar em pé o tempo todo. Mas a gente não. Eu sempre estou acostumada a apresentar. Mas então, o que eu estava dizendo agora que a gente estava fazendo a lista, é que aqui, então, nas baladas tem mesas para todo mundo. Se você quer ter um lugar melhor, é um VIP, certo? Então, tem um camarote e tem um lugar especial. Mas, todo mundo tem mesa. Mas, lá no Brasil, é muito mais caro. Você tem que pagar para estar nessa área. Para ter uma mesinha, cadeia. Mas, para você estar no VIP, no camarote, no Brasil, se você tem mesa, é porque você pagou. O resto das pessoas que estão em pé, de pé em pé. Cobres mortais, todo mundo em pé. Ou seja, as mulheres também ficam muito arrumadas. Aqui também. Aqui também. Mas... As mulheres saem aqui de noite e parece que... Ou seja... Salto alto e assim. Mas lá, meu Deus, é terrível. Exagerar? Exagerar, mas elas já estão acostumadas e não ficam cansadas. Eu achei isso incrível. Porque eu estava... Olha só, eu vou contar isso. Eu ia somente para o banheiro para... Para sentar? Para sentar? Para sentar. Um momentinho. Em vez de pagar o camarote, ele vai se amarrando e você está acompanhando. Eu estava de intercâmbio. Eu tinha que salvar o guardanel. É verdade, verdade. Como a gente fala no Brasil, estava liso. Ele não podia estar gastando dinheiro. Entendeu? Estava mais liso que bunda de neném. É igual, mas em espanhol. Foi a próxima? A próxima. Mas eu gostaria de falar dessa também porque é relacionada com as baladas. Ah, mas a música é alta nas festas? Ok, eu falo essa. Essa é música alta nos bares. É muito comum aqui na Colômbia que o pessoal coloque muita música alta nos bares. E quando eu falo um bares, eu digo para tomar uma cervejinha, para conversar e tudo mais. Dizendo que tem vários bares, um do lado do outro. E cada um que coloca a sua música super alta. E a galera começa a escutar de todo mundo. Literalmente. Vira uma desordem, uma bagunça total. Porque você tem que literalmente gritar para as pessoas. E aí, como é que tá? Ou seja, é impossível conversar. O outro dia você saiu somente... Sem voz. Isso. O outro dia você fica sem voz. Mas não foi uma festa assim, terrível. Não, somente porque você fez um esforço gigante para falar. Para falar mais alto, porque ninguém consegue escutar o que você fala. Então, o que eu falei é que os bares aqui ficam pertinho. Perto um do outro. Mas cada um deles tem sua própria música forte. Alta. Muito alta. E outro ponto que mencionaram. Que no Brasil, uma pessoa da Colômbia que foi no Brasil mencionou. Julián falou pra mim que no Brasil as festas são como um bar muito silencioso. Onde? Os bares. Os bares. É música muito suave. No Brasil? Sim. Não é música muito alta. Onde esteve eles? São Paulo? Ah, estranho. Não sei. De qualquer forma. Eu acho que é dependendo de cada lugar. Porque eu fui para uma balada de sertanejo. Não, mas balada é uma coisa. O bares é outra. Ah, bom. Ou seja, o bares é pra conversar, bater um papo. Uma balada é música. Ninguém vai bater um papo cabeça numa balada. Numa balada. Ou seja, você vai dançar e tudo mais. Qual é? Essa próxima é sua. A próxima é minha porque... Olha só. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque a música deles é diferente. Muito diferente. Você vai sentir saudades de salsa ou merengue, não sei. Mas eu queria curtir todos os tipos de músicas do Brasil. Então, eles têm uma coisa chamada sertanejo. É bem legal. Tipo pop, não sei. É a música número um escutada no Brasil. Sertanejo. Sertanejo. Então, tem baladas disso. Eles queriam conhecer o reggaeton. Ah, o reggaeton. Eles queriam conhecer como é que se dança. Como é que se dança o reggaeton? Que querida. Então, eu mostrei. Eu mostrei. Mas eles acharam muito, muito sexual. E as mulheres de lá ficavam, meu Deus, eu não vou dançar assim. Aqui, e acho que na maioria dos países da América Latina... Central. Na América Central. Na América Central. É normal dançar assim como o reggaeton se dança. E dança muito esfregando, ok? Como a gente fala no Brasil. Sarrão. Em brasileiro. Português, brasileiro, alto e claro. Sarrá. Então, estão dançando e estão sarrando, sarrando. Mas tipo, eu vou dançar com várias meninas que são amigas entre elas. E que tem namorado e não sei que e tal. As que tem namorado, tampouco eu vou me exagerar. Mas geralmente pra dançar reggaeton as pessoas dançam muito juntos, muito pegados assim. Muitíssimo. Então, elas falavam, parece até transando. Então, não... Não, imagina que eu conheço umas brasileiras que vieram pra cá. Elas estavam numa festa e elas não queriam dançar. Ou seja, elas dançavam de frente. Mas no reggaeton você dá aquela volta ali e começa a dançar de costas, né? E quando eu... Ei, vamos dançar. Quando eu colocavam as meninas de costas, elas falavam... Ah, não. Mas eu sei. Que velho? Que? Noi! Nacional! Ah, é. Ah, é. Ah, é. Rejeitaram. Tchau, tchau. Tá indo lá, né? Alarme falso aí. É. Para onde? Então, é muito comum que as meninas que são da Colômbia, elas vão pro Brasil e vão dançar da mesma forma que dança aqui na Colômbia. E se você dançar assim no Brasil, os homens vão ver e vão pensar que você tá querendo, literalmente, uma toma. Ou seja, cuidado com isso, meninas. Ao menos que vocês queiram de verdade, aí sim você dança dessa forma. Isso, ao menos que seja punk. Eu sei que punk no Brasil também é um pouco mais sexual. O que eu mencionava pra você naquela vez. Aqui, quando o brasileiro vem aqui, ele pensa que na festa você vê aquela sarradeira toda que se esfrega, você pensa que tá acontecendo um montão de coisa, mas não tá acontecendo nada. Já no Brasil, ou seja, simplesmente você não vê nada acontecendo na festa, mas por trás dos bastidores tá acontecendo muitas coisas. Então isso é uma diferença muito grande. Aqui você dança desse jeito e é normal. Você é um amigo, você pode dançar assim com um amigo. Mas eu também fiquei sabendo um dia que o reggaeton aqui que você falou que as meninas dão aquela volta. Então, isso acontece aqui na capital, em Bogotá, eles não dançam assim de volta, eles dançam assim de frente. Ah, de frente, não dançam de costas. Não, é. De costas é mais interessante. É interessante, né? A próxima. Também a gente deixou a coisa das baladas ao final, porque é muito importante. Porque você tem, não sei se vocês tenham escutado que no Brasil os homens somente querem pegar. É mentira. É verdade. É mentira. É verdade. Ah, não sei se as pessoas falam. O brasileiro tem uma fama muito comprometida. Porque ele é tipo pegador e gosta de falar pra muita festa que é pegação, essas coisas. Mas não sei se são todos. Nada. Mas eu percebo. Mas eu confesso. Ou seja, aqui na Colômbia eu vejo que os homens são mais como... Calma. Calma. Calma pra um cara. E o cara se aproxima da menina e... E aí, como é que tá? Como é que tá? Como é que teu nome? Ele pega teu braço, pega... É. E... Acontece. E o que eu achei um dia... Foi diferente. Aquele cara eu acho um pouco mais educado. Aham. Porque ele perguntou. Eu comecei a dançar porque eu... Você conhecia o cara ou não? Não. Eu somente queria dançar. Então eu aceitei. E outra coisa. Aqui na Colômbia o pessoal vai muito só pra dançar. Só pra dançar. Eu não quero pegar com ninguém. Não quero nada. Eu somente quero dançar. Então eu... Bom, eu quero dançar. Mas então ele perguntou. Menina, posso te querer hoje? Eu falei. Não. Como assim? Eu somente quero dançar. Ele foi embora. Me deixou aí parada sozinha. O cara é muito ambiciativo. Tá buscando uma coisa. Se ele não tem, tchau. Mas foi educado. Porque eu tenho escutado... Eu escutei um dia que lá... Os brasileiros... Alguns deles, não sei. Depende da festa, acho. Da balada. Eles pegam até o braço até. E eles querem se beijar. Sim. Eu vi no carnaval no sul, em Porto Alegre, no Brasil. Os caras simplesmente chegavam nas meninas e abraçavam assim. Pegavam o mato leão, como a gente fala assim. E tomam um beijo assim, na mesma hora. Mas é claro, não sei se os caras sabiam se tinha namorado ou não, mas pareciam muito confiantes. Mas eu já escutei de uma amiga que aconteceu com ela. Pegaram no braço e beijaram. Aqui na Colômbia... Ou seja, eu não imagino um homem fazendo isso aqui. Não. Você levaria um murro forte. Sim. Você pegar no braço e dar um beijo. Não, não. Eu acho que as brasileiras são um pouco mais abertas desse tipo. Acho. Porque lá acontece direto. Sim. Desse tipo de coisa, eu acho que a brasileira é mais aberta. Sim. A próxima? A próxima. As música. E que também tem a ver com balada. É que lá é muito, muito, muito comum que na balada tenha um show ao vivo. Ah, sim. E você paga cover. Mas aqui também pagamos cover, mas não é tão... Música ao vivo? Nem sempre, não. Normal. Música, mas se tem música ao vivo, está planejado. Ou seja, a publicidade pela cidade, quer algum cantor, vai para aquela balada. Ah, ok. Isso. É uma coisa já planejada. Isso. Tipo, um show. No Brasil, qualquer cara tocando violão, ok. Sempre. Eu pago uns R$10,00 para entrar na festa. 10 é pouco. Eu paguei até R$40,00 só para entrar. Sem consumir nada. Só para dar o ar na graça. Como é que a gente pode? Só para dar um ar no ar. Eu achei um pouco caro também entrar e curtir as baladas. Mas eu queria curtir todas as músicas. Galera, e só em pensar que muita gente aqui na Tualânia reclama que tem que pagar 10 mil pesos para entrar na festa. Ou seja... Sendo que às vezes as mulheres nem pagam. Ou uma coisa. Ou seja, qualquer coisa é open bar. Aqui, não é em todos os lugares. Mas eu já fui em alguns lugares que a mulher não paga para entrar. E tem bebida open bar. Ou seja, livre. E o homem paga e tem bebida livre também. Mas isso. Acho que é para começar... Ou seja, o homem paga para a mulher nesse caso. Não sei. Porque se você fizer 40 reais... Mas é barato. É barato. 40 reais você toma o que você quiser. Mas achei caro. Porque sempre que eu fui e paguei isso eu não tinha direito de uma cerveja. Não sei nada. Não. Estou pelo show. E para ficar em pé. Não acontece. Mais alguma? Não. A gente já acabou. Já acabou. Galera, foi um pouco extenso isso. Mas... Ou seja, se a galera quer aprender de fato as diferenças entre a cultura da Colômbia e do Brasil. Esse vídeo dá para explicar várias coisas que chamam muito a atenção. Desculpa pelo barulho também. Porque não está a melhor qualidade do mundo. Geralmente eu gravo os vídeos em casa com mais silêncio e com microfone. Olha o microfone que eu estou utilizando aqui. Queria aproveitar a oportunidade da conversa que a gente teve agora. Claro. Sim, a gente estava conversando sobre isso. Então, caramba, vamos fazer um vídeo sobre isso. E vamos falar sobre as diferenças culturais entre Brasil e Colômbia. Desculpem os erros. Você vai fazer a despedida ou faça? Não, você. Ok. Então. Então é isso aí galera. Espero que tenha ficado muito claro aí apesar do barulho e tudo mais. Paola, obrigado aí também por participar dessa conversa. Ela já apareceu em uma entrevista comigo. Mas a gente não estava junto. E ela gostou muito de português. Já aprendeu muito português como vocês podem ver aí na conversa desse vídeo. E eu pensei, caramba, seria bacana fazer um vídeo sobre cultura brasileira e colombiana conversando com uma colombiana. Alguns detalhes legais. Sim, coisas que chamam a atenção. Coisas que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui na Colômbia. E coisas que você também... Isso, por exemplo. Eu não tinha ideia que ele achou estranho aquela água em Taquinha. Para mim é tão normal. Porque para você é normal. Normal. Porque não é nada normal. Na verdade, eu não percebi que lá não tinha. Porque eu sempre pedia uma garrafa, mãe. Mas não tinha percebido que não tinha água em Taquinha. É isso aí, galera. Ei, vamos lá. Valeu aí, bro. Eu que agradeço ao Felipe por ter me convidado mais uma vez para fazer o vídeo. Mas ainda falta tomar isso aqui, ok? Oi? Ainda falta tomar isso aqui. Eu sei, mas... É isso aí, galera. Um brinde aí para vocês. Cervejinha muito boa aqui. Brinde ao Português, Brasil, Colômbia. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abração. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Já está gravando? Já está gravando? 2, 3, 4... Mais um pouquinho. Oi, boa tarde. Outra vez eu aqui com o Felipe. E aí, galera. A gente vai gravar um vídeo para vocês aí. E a colheita aqui. A câmera está como por aqui. Ah. Vem nessa aqui lá. Ou aqui. Ah, tira. Não é aqui. Acho que lá. Ux, pura shweps aí. Graçosa. Ah? Tem que mirar aqui. Não aqui. Como que tem a ver a uma. Eu me vejo a mim. Acá. Já? Eu lembrei daquela vez que a gente estava lá no Brasil. Ok. Vou pegar aqui. Então, galera. A gente está tomando aqui. Vamos tomar alguma coisa aqui.